Bom dia! Hoje é segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. Vamos para a nossa meditação lado a lado com Jesus. Preciso ter reverência diante de Deus. Nosso texto se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 2. Então Jesus disse, A oração sempre fez parte do ministério de Jesus, porque era o meio que ele tinha de comunicação com o Pai, com o céu, e não abria mão desse recurso. Ele tinha consciência que precisava da ajuda do seu Pai, precisava de todo o apoio para vencer as tentações que sofreria no seu ministério. Portanto, estava sempre em oração. Às vezes, se retirava dos discípulos e ficava até tarde orando a Deus em comunicação com o Pai. Isso chamou a atenção dos discípulos, que um certo dia chegaram até Jesus e pediram que ele os ensinasse a orar. E Jesus então ensinou a oração modelo, o Pai Nosso, que todos nós conhecemos. O nome de Deus é santo, Deus é santo. E quando nós nos dirigimos a ele, precisamos tratá-lo como tal. Às vezes, nós negligenciamos certos cuidados, como como nos apresentamos diante de Deus. Achamos que podemos falar com ele de qualquer jeito, como falamos às vezes com alguém na rua. Mas Deus é santo. Precisamos santificar o seu nome. Precisamos ter reverência na casa de Deus, quando vamos para louvar a Deus. Precisamos ter reverência diante de Deus, quando estamos em oração falando com ele. Quando estamos diante da palavra de Deus, também precisamos de reverência. Precisamos ter um comportamento adequado quando falamos com Deus. A falta de reverência pode prejudicar o nosso relacionamento com ele. No livro de Salmos, no capítulo 111, o verso 9 diz, Santo e tremendo é o seu nome. Por isso, precisamos reverenciar o nome de Deus. A escritora norte-americana Ellen White, em sua obra Jesus, meu modelo, na página 10, diz, Jamais devemos tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença com santa reverência. Os anjos velam o rosto em sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam-se de seu trono com solene reverência. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador. Deus está sempre disposto a nos ouvir. Portanto, aproveitemos essa oportunidade, façamos da oração a ferramenta ideal para falarmos com ele. Mas nunca esqueçamos, Deus é santo. Precisamos nos aproximar dele com reverência. E quando formos à sua casa de oração, temos que ter reverência. Precisamos cuidar com a roupa que vamos à igreja, com o tipo de conversa que conversamos dentro da igreja, porque lá é o lugar que Deus habita. E precisamos honrar o seu nome com reverência. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Querido Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos a falar contigo a cada dia, com reverência, respeitando o teu nome, respeitando a tua posição de Deus, de nosso Criador. Que possamos, assim, nos dirigir a ti com humildade, acreditando que o Senhor pode nos atender a todo momento. Abençoe esse amigo, essa amiga que está comigo agora. Abençoe toda a família que me ouve nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.